O que você está fazendo aí, moleque? Eu vou arrancar esse cupim aqui. Olha, rapaz. É isso aí. Tá bom? É, tem isso tudo. Tudo aqui o trem é feio, rapaz. Vou pegar uma firme na escola aqui. Garantar ter sepultura. O sol é para todos e o céu é para todos. É isso aí, galera. Você é magros, que é uma brincadeira, viu? É, o teu trabalho é de verdade, não.